Sábado à noite. É a dança das perguntas. Vamos jogar? Vamos. Está tudo pronto? Money Drop. Celebridades. A dupla Cristina Ferreira e Cifrão vai tentar não falhar um passo até à última pergunta. O prémio é para uma instituição. Será que vão ter nota 10? Está com a... Está. The Money Drop. Celebridades. Sábado à noite. Na TVI.